Para, para, para tudo! Antes de começar a mostrar a nova atualização da Script V40, quero a colaboração de cada um para deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as novas atualizações das Scripts que saem aqui, fechou? Lembrando que aqui tem atualização de Script todos os dias, então fica por dentro de todas as novidades que saem aqui do canal, rapaziada. Se você quiser adquirir essa nova atualização da Script V40, é só estar entrando no primeiro comentário fixado aí do vídeo que você vai ser direcionado aí pelo Mega, né, rapaziada? Onde você vai baixar a Script, o Game Guard, o Dual Space e o arquivozinho para você colocar lá na pasta OBB para o seu jogo não fechar, rapaziada. Aqui você já vê que está com casas assustadoras, tem casas laranja, casas verde e muitas opções aí para você estar utilizando dentro da Script. Aqui em menu personagem você vai encontrar o que, rapaziada? Vai encontrar personagem vermelho, personagem amarelo, personagem branco, né, rapaziada? E também vai encontrar aí o céu azul aí, céu amarelo, céu preto e muitas opções aí para você estar utilizando. O que nós adicionamos de novo aí nessa nova atualização, rapaziada? Colocamos aí, é, Headshot V2 aí, que não tinha, só tinha um Headshot V1. Então tem dois tipos de Headshot para você estar utilizando. Colocamos recarga rápida, iLock e soco rápido. E também colocamos aí, rapaziada, na nova atualização, um menu de sensibilidade. Agora você vai poder escolher muita sensibilidade. A sensibilidade que você quiser utilizar, tá ligado? Tipo, é de porcentagem. Tipo, começa de 45. De 45 vai até 250, rapaziada. 45, para quem não sabe, é DPI. É de 45 a 250 de DPI que você vai poder utilizar, né? Olha como é que está apelar um Headshot aí, rapaziada. Olha o capão, seu moço. Eu ativo os dois Headshot, né, rapaziada? Ativo o V1 e o V2 e também aumenta a sensibilidade para dar um ajuste aí na mira, né, rapaziada? Enquanto eu puxar o analógico, dá muito Headshot. Desculpa aí, está chegando o mensagem aí do Message, mano. É a galera chamando aí para pedir as novas atualizações de script, essas paradas, mano. Então, deixa o like aí, rapaziada, no vídeo, mano, para estar fortalecendo o canal. Compartilha aí para o seu amigo que gosta de utilizar script aí no Free Fire, mano. E lembrando que aqui no canal tem script atualizado todos os dias, rapaziada. Já vou parar aqui, mano, que eu vou tirar aquele print bolado para fazer a capa do vídeo, tá ligado? Já tirei o printzão. Agora, bora voltar aqui. Lembrando que está com o Zé Pedrinha, tá ligado, rapaziada? Para você estar entrando dentro da pedra, tá com goste de hack, mano. Tem muitas opções aí para você estar utilizando, rapaziada. Eu sempre coloco opções novas aí nas scripts, rapaziada. Amanhã eu vou estar colocando o All Hack aí para você, fechou? E quero lembrar aqui você... Opa, opa, só matar esse cara que esse aqui não é bot não, rapaziada. Esse aqui era play, mano. Vocês podem ver que ele estava me entelando. Vixe, já dei naquele ali um famoso também. Voltar aqui para o assunto. Eu estava falando para você ir aí no canal aí que vai estar na descrição, que é dos parceiros, que é do Giovanni e do Xandão. O Giovanni, rapaziada, saiu aí da equipe, tá ligado? Porque agora ele vai gravar uns vlogs, né, mano? Porque o moleque decidiu mudar de conteúdo. Mas passa lá no canal dele e dá moral, tá ligado? Se inscreve no canal dele, se inscreve no canal do Xandão, porque os moleque é muito foda, mano. Agora, quem está na equipe agora de criar a hack, rapaziada, tá eu, tá o Xandão, tá ligado? E também entrou um novo membro aí para a equipe nossa, que é o Anonymous, mano. O moleque é muito foda. Vou deixar o link do canal dele aí na descrição também. Vocês podem ver que está rilando o kit correndo, mano. Então, a script está muito apelona, compensa você estar baixando aí, doidão. E compartilha aí para o seu amigo, mano, que ele fica sabendo que aqui no canal tem script atualizado todos os dias. Porque você pode reparar, rapaziada, que você não encontra atualização de script todos os dias aí no YouTube. Porque a galera não posta atualização todos os dias. Elas costumam postar de dois em dois dias, mano. Então, é muito paia, né, rapaziada? Eu mesmo posto atualização todos os dias. Que eu quero ver vocês tendo atualização todos os dias das scripts. Tendo funções novas aí dentro da script para você estar utilizando dentro do Free Fire. Opa, esse aqui não morre. Esse aqui é play, rapaziada. Vai me matar. Mas não matou não, hein, doidão. Ele deu sorte que ele não tomou o headshot de primeira, mano. Porque, às vezes, quando você está perto do cara, o headshot gruda no peito, rapaziada. E não sobe para a cabeça. Então, você tem que soltar um analógico e puxar de novo, fechou? Então, quando tiver esse erro aí de você não matar o cara com headshot, você solta o analógico e puxa de novo. Já estou rilando aquele kit correndo boladão, mano. Então, o vídeo vai ficando por aqui, né, rapaziada? Espero que tenham gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like. Até a próxima atualização e fui.